Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Novo em Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Lini Valsin e o seu livro Minha Redenção, o Arrependimento do CEO. Lini Valsin mora em Pernambuco, é formada em gestão financeira e tem 31 anos. Já o seu livro chamado Minha Redenção, o Arrependimento do CEO. Mateus é um CEO cobiçado e herdeiro de uma grande fortuna, mas nem todo o seu dinheiro foi suficiente para manter a mulher que ele ama ao seu lado. Após ser traído, ele decidiu que não mais abriria seu coração para mulher alguma. Elisa sempre se esforçou muito para conquistar todas as coisas. Abandonada grávida pelo homem que jurou lhe amar, teve que batalhar muito para criar sua filha, Helena. Porém, ao ver sua filha doente, não terá outra escolha a não ser procurar aquele que um dia jurou odiar. Mateus não esperava voltar a ver Elisa e, muito menos, ter uma filha. No entanto, nada o surpreendeu mais do que descobrir que devido a uma armação, ele separou-se do amor de sua vida. Agora, ele não tem outra escolha, a não ser reconquistá-la. Mateus quer redenção. Elisa só deseja ver a filha saudável novamente. Uma gravidez será suficiente para realizar o desejo desses dois? E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro, da escritora Lini Valsin. Abre aspas. Até onde eu teria coragem de ir para salvar a vida da minha filha? Teria coragem de ter um filho com o homem que me magoou? Do homem que me abandonou grávida e me acusou de traição sem eu ter cometido? Fecha aspas. Com 103 avaliações positivas, na Amazon, o e-book está à venda por R$ 2,98 e você também pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Vale ressaltar que essa não é a única publicação da autora que tem outro livro publicado, chamado O CEO e a Secretária. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é Muito bem, livro falado, escritura comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui as indicações do mês. Nossa primeira indicação é o IG no TikTok, autora Grazi Gonçalves. Com mais de 10 mil seguidores, o IG divulga livros através de resenha escrita e por vídeo, motivos para ler e muito mais. Siga pelo TikTok. A segunda indicação é o IG, Joyce Vianas Underline. Seu livro divulgar através de resenha, reels, story e muito mais. Siga pelo Instagram. Nossa terceira indicação é o IG, ponto da história. Seu livro divulgado através de resenhas, avaliação na Amazon, espaço do autor e muito mais. Siga no Instagram. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Nome Livro. O apoio Nome Livro. Tchau. Tchau. Tchau.